A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois Levanta, Candro Com sono Vamos, Odete QE ACUMAR ASSAS Bermundas Ai, aqui, moleza Respira o ar puro Enche os pulmões Fica alí Apuleão, tudo tem limite Não tem mais date 73% coaching Deixa de besteira, Candro Se não fosse o esporte Você tava no fundo de uma cama ou debaixo da terra Você e o Romeu Estão gozando de boa saúde graças a mim. Qual é a barriga? Não dá, senhor Napoleão. Ele é barriguda de natureza, não dá. Ele é barriguda porque quer. É muito gulosa, come fora de hora. É, a outra. Vamos, Romeu, mas parece uma tartaruga. Ô, Romeu, como é que você vai fazer ginástica de chinelo, Romeu? É, tem razão. Eu vou botar o tênis, então. Não, 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 deixa, 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 deixa. Vai assim mesmo. Vai, já estamos atrasados. Vamos lá, Cadinho, vamos lá. Vamos lá, Romeu, vamos. Vamos, gente, é pra hoje. O dia tá passando com vocês aí, tem muito serviço na fazenda. Vamos lá. Vamos recomeçar. Chegaram os três molozes. Romeu, é aqui. Isso. Abriu o braço. Lateralmente. Um. Estou ficando louco, estou pensado. Estou ficando louco, estou gritar. Estou ficando louco, estou de pensar Estou ficando louco, estou de ditar Eu como, eu durmo Está na hora de acordar, está na hora de deitar Está na hora de eu estar Está na hora de deitar Está na hora de eu estar Está na hora de eu estar Tomara que a cidade possa ter A cara leve e o gosto do prazer Guarnapara, Guarnapara Pico a dupe pop A uniceia, a uniceia E plateia da da Amazônia, Amazônia Pico a dupe pop Pico a dupe pop Quem entende de mecânica é você. Já que a gente vai ter que parar, não é, avô? Ei! Oi! O que é que hoje? O que aconteceu aí? Calma, calma que o fratello vai ver. Calma, calma que o fratello vai ver. Peraí, inguiçou? O que você acha, caríssima? Eu não acho nada que eu tava lá dentro, não posso adivinhar. Tô perguntando. Olha, desse jeito a gente não chega hoje, hein? Fratello, fala pra mim, é difícil de te acertar? Se tenta, é, vamos tentar. Vai, vai. Ele vai tentar. Feço! É, estronto, sou. Vamos lá, rotação. Atenção, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três. Descansar. Ai, meu Deus. Eu acho que depois da ginástica eu vou dar um pulo até a cidade. Não vai não, porque vai só eu. Tem muito serviço aqui na fazenda. Mas ele vai buscar o remédio do Chico. Com efeito, Romeu. Eu já tomei um vidro, vou tomar outro. Eu me sinto bem melhor da minha asma. Esse Chico é um espertalhão. Qualquer dia desse ele te dá veneno e você toma. Ai, meu Deus. Vamos lá. Desisto. E agora? E agora, Bela Ragato, se a cidade tá aí perto, a gente empurra o carrinho até lá. Não espera. Espera. E por que que a gente não faz melhor? Por que que a gente não faz um espetáculo na cidade? É, já que a gente tem que voltar. Vocês gostaram de lá, não gostaram? Então a gente se apronta, enfeita o caminhão e toma conta da cidade. Grande terra. Cariça, vai que a gente? Vamos ir aprontar. Vamos. Eu vou pegar esse pessoal aí pra ajudar a gente a empurrar o caminhão. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Quando vamos, com calma, não. Marcos. 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 Elas vão se pegar, irmão. A governanta e a Conceição. Por isso que eles falam. Eu não me medo de ter briga de mulher. Bom, vem da verdade. Vem da verdade. As governantas não param aqui mais que dez dias. Preste atenção quando eu falo com você. Que estão dizendo que a Conceição e a governanta estão brigando. Estava indo tudo muito bem. E os seus filhos começaram a implicar com ela. A mesma coisa aconteceu com a outra. A primeira semana foi um paraíso. Depois começaram a implicar com ela e a mulher saiu daqui e a toque de caixa. Isso não vai ficar. Ah, não vai ficar, não. Eu hoje saio dessa casa. Vou arrumar a minha mala. Perfeitamente. Ou o senhor despede essa cozinheira ou nenhuma governanta para nessa casa. Entregue você. Não precisa as crianças. É você. Tá bem, minha senhora. Eu vou fazer o seu cheque. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora, sua bruxa. Uma bruxa mais bem-vindo. Mais uma, não é? Menos uma. Agora, isso tudo um dia vai acabar. Quando vocês se casarem de novo, não é? Esse dia nunca há de chegar. Você não vai profanar a memória da minha filha, hein? Carol, teu pai está dizendo que vai casar de novo. Ah, não, paizinho. Essa história de novo não vai. Vem cá. Não vem você para cima de mim com essa história, não. Nem você, nem seu avô, nem ninguém vai impedir que eu me case. Por isso, eu comprei a minha coleção de pássaros, tá? E, por favor, avisa essa senhora que eu vou assinar o cheque lá dentro do meu escritório para ela passar lá e pegar ela. Estou feliz da candidata que entrar nessa casa, viu? Pois é. Mas quantas já entraram? Quantas? É. Mas nenhuma ficou. Né? Pronto, o caminhão já está arrumado. Então, tá. Olha, o caminhão está arrumado. Espalha direitinho. Aqui, ó. Tá ligado, ótimo. Tá ótimo. Prazer, amor. Prazer, amor. Tua peruca. Grazie, grazie. Poxa na minha peruca. Aí, eu sei. Poxa na minha perucação. E aí, eu sei. Poxa na minha perucação. E aí, eu sei. Escuta aqui, ô Chico. Você para de vender essa porcaria de xarope pro Romeu. Tá entendendo? Se o Romeu pede remédio, o Chico atende. E que atende coisa nenhuma. Você não é médico, Chico. Ou você para com isso e o senhor fala com o delegado e ele te mete na cadeia. O delegado não pôde prender. Se o Romeu pede remédio, ele tem bronquite. Chico atende. Remédio eu planto lá no quintal da casa, não tem veneno. Remédio é bom pra saúde, erva tudo boa pra saúde, erva boa cura a doença. Cura a doença. Romeu é um ingênuo e você é um espertalhão e um vagabundo. Você ganha a vida de explorar a boa fé dos outros. Hoje o desenho mesmo. Atenção. Já vai. 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 Hoje a gente. Uma tarde. Grande comédia. Grande espetáculo. Hoje um espetáculo inesquecível. Depois de grandes sucessos. Hoje. Hoje. Hoje o desenho mesmorum com dropdownο. Hoje. Hoje o desenho pra fazer o mesmo tempo é umaům independente, hoje em tempos. Hoje. Hoje a gente. Hoje. 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 Aplausos 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 Tornana chegou, tornana chegou Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Raquel, você não imagina o que está chegando aqui na cidade, um teatro manbembe, o que é isso? Ah, ciganos, aventureiros, aliás eu preciso falar com o Joel, porque essa argentinha não pode ficar aqui na cidade, a senhora não manda no delegado, mãe, Joel é delegado graças a mim, não é filha, eu é que mexi os pauzinhos para ele, e ele não pode esquecer disso, Dona Ana, tem esses papéis que a senhora assinar? Certo, põe na minha mesa. Sim, senhora. Vem, mas isso já devia estar pronto. Raquel! Isso aqui já devia estar pronto. Eu faço o possível, mamãe. Eu faço o possível, mamãe. O seu jeito de falar me irrita, filha. Fala pra fora, fala firme. É difícil, não é, Raquel? Então, todo mundo já vai, né? Hoje, cinco da tarde, aqui na praça. Ó, Túlio, Karina, vamos embora. Desculpem, né? Túlio, por favor, leva. O pessoal parece que está entusiasmado. Receberam a gente super bem. Vamos fazer um belo de um espetáculo. Gente, eu vi uma mulherzinha mal-humorada olhando com o maior desprezo, um horror. Renata, inveja, inveja, quem é que não queria estar no nosso lugar, né? É, agora temos que ir à delegacia ver o alvará. Gente, com licença, cinco da tarde, hein? Cinco da tarde. Cinco horas da tarde, por favor, não deixe. Você vai ter medo. O que você está fazendo com isso aí? As penas e os ricos estão caindo. Diabo de mania de botar nome de jogador. Olha, eu vi isso. Ai, eu tenho nome, eu tenho nome. O que eu vi que não pode ter nome da vez? Olha, eu falei com o Chico, viu? Ele não vai te oferecer mais nenhum remédio. Não me ofereceu nada, Napoleão. Foi eu que pedi. Por sinal, que depois do almoço, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá buscar. É, quem é morrinho venenado? Morra. Ah, chegou um teatro ambulante na cidade também. Vieram de caminhão. Ah, disse o senhor Gói. Eu também. Vamos lá? Vamos sim. O meu carro eu não empresto. Mas empresta o jeep. É, mais ou menos. Eu vou pensar. Encolha a barriga. O delegado não pode permitir isso. Você não vai falar com ele? Lógico. Olha, gente, não percam o nosso espetáculo. Às 5 horas da tarde, hoje, vocês vão adorar. Elino Martins Piela, que é o autor brasileiro. É, doutor, eu gostaria de pedir um pequeno favor. Sim, diga. Eu não sei onde ficar com o meu pessoal. Por poucos dias tem que ser uma coisa modesta, porque, confidencialmente, a nossa situação no momento não é das melhores. E não está nada bom, senhor delegado. Não, não é grave. É que, realmente, se o senhor pudesse, doutor, nos indicar um lugar onde pudéssemos ficar, não de graça, veja bem, não. Nada de graça. Se não pudéssemos pagar pouco, estaria fazendo não só um grande favor a nós, como ao teatro brasileiro, porque a nossa vida é árdua. Não, esse é um sacrifício, senhor delegado. É um sacrifício. Uma loucura balançando em cima daquele caminhão, dia e noite. Ah, de chuva, de sol, de poeira, e levando alegria ao povo, isso é importante. Porque, na verdade, teatro, man, baby. Também é cultura. Eu ia dizer exatamente isso, ia dizer a mesma coisa. Vocês podem falar com o Marcos Mendonça, ele é dono do Hotel Central. É um bom sujeito. Marcos Mendonça? O senhor não podia falar com o Marcos Mendonça? Oh, boa ideia. Porque a gente não tem espidade para chegar a dizer, se o Marcos Mendonça arruma aí uns quatro... Agora, se o senhor delegado fala com ele, ele não vai dizer que não, nunca, não é? Tudo bem, tudo bem. Quantos vocês são? Seis. Seis, seis. Eu, o diretor, o primeiro ator, não? Aqui a Karina, a Estrela. Linda, maravilhosa. Renata, segunda atriz, o Túlio, que é o galã. Temos o Fratella, faz tudo, não é? Ele encontra a regra. E tem o... E o pé de meia. Ele se paga a meia mesmo, não é uma criancinha. E vocês pretendem apresentar o espetáculo hoje mesmo? Ao ar livre. A gente representa em cima do caminhão mesmo. Mas diz ingresso. Não, 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 hoje não tem venda de ingresso. Hoje o povo contribui com o que quiser. É, cada um dá o que quer. Ou o que pode, ou o que não é, dá o que quer. Eu tenho certeza de que todos contribuirão em troca de um sorriso seu. Obrigado. Não troque o disco, meu amigo. O que é que eu gosto tanto de música sertaneja? Eu não gosto. Onde é que está o Gandinho? Ele deve estar no banho. O banho nesta casa é entre onze e meio-dia. Ele está atrasado. Não lavou da cabeça. Nesta casa existem dois chuveiros exatamente para isso. Para que ninguém se atrase por causa do banho. Vamos almoçar. Esqueceram que dia é hoje. Eu não esqueci, não. Nem eu. Que descansem na paz de Deus. Amém. 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 É impossível que um dia já fomos casados e felizes. É. 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 Maria Teresa foi para o céu. Eu tenho certeza. Maria Clara também. Elas nasceram juntas. E juntas estão no céu. É. 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 Governanta. A governanta do seu Marcos. Ela se mandou. O viriata que me contou. Não. Ela demorou até demais. Ninguém aguenta aqueles demônios. Acho que o Marcos devia fazer a casada de novo. Não. Isso é o que ele quer. Aliás, não faz segredo, né? Não, senhor. Só depois da refeição. Vamos assistir ao teatro logo mais. Eu e o Romeu. Bom proveito. Sem frais do jefe? Mais ou menos. Como mais ou menos? Eu vou pensar. Eu podia ir com a gente assim. Se divertir um pouco. Não perco meu tempo com baboseiras, né? Para quê? O que é? De carne? Não, senhor. É de palminho. O senhor pode comer. De carne nem pensar. Direita o ombro, mulher. Que banho gostoso. Só que eu estou morrendo de fome. Depois do almoço a gente sai para pedir ajuda para o pessoal. Como sempre, você quer dizer, né? Só que dessa vez eu não vou, não. Renata, vamos parar de frescura, tá? O delegado já falou que o povo daqui é legal, que tem um monte de sítio, de chácara. A gente pede ajuda e de noite faz aquele super espetáculo. Parece que esqueceu. Palmas para o Sandro, para a Karina, para o Túlio, para o pé de meia. Palmas para a Renata. Dispenso. Eu já te disse, cara, eu vou abandonar o grupo. Você não pode fazer isso. A partir de hoje eu não trabalho mais. Banho eu dei. Agora é a salchuga. Andiama, vai. Prontinho, não vem aí. Opa! Eu vim pra você falar com a Renata. O que tá vendo? A mesma coisa de sempre. Que não quer mais, cara, essa vida. Que vai largar tudo. Tá com fome. Tá, faz uma coisa. Fratello, você e o Túlio vão descendo. Leva ele pra... Vão almoçando, tá? Tá. Só que agora vocês ficam dando corda pra esse papo da Renata, a gente mal chegou na frente. Tinha, ela só vai ficar falando aqui isso agora. Ela vai ficar amagulada. Faz tempo. Lá começa a ter espetáculo. Hoje não dá. Hoje não dá. Hoje já foi anunciado o espetáculo. Então fala com ela, você. Vou falar agora. O Pimoleu tá com fome. Vai, vai, vai. Não faz isso que ela fica amagulada. O pior. Vai, vai, vai. Não dorme, não dorme. Vai. Uma, dois. Laranjeira pra Dona Fifi. Pra Dona Fifi calmar. Caro Chico. Tchau. Como é que vai, seu Romeu? Ah, bom dia, doutor Assunção. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vai, senhor? Vai bem? Vou bem, senhor. E Dona Fifi? Dona Fifi está sempre bem. É. Aqui mesmo o senhor pode ver. Veja. É verdade. Dona Fifi está sempre na janela, né? Apreciando o movimento, né? É. Pra fofocar melhor. Bom, Chico. Senhor Romeu. Tudo bem? Tá bom, tá bom. Vim buscar o meu xarope. Napoleão, o que é que Chico dá remédio pro senhor Romeu ali? Seu irmão muito brabo. Não, não é meu irmão não. Napoleão é só meu amigo. Me dá o xarope aí. Eu vou pagar pra você aqui. Tá. É. Chega. Não tem troco não? Não, não. Isso chega. Dinheiro você conhece. Chico aprendeu depressa aqui. É. Olha, quando terminar eu vim buscar o outro. Até logo. Senhor Romeu, não fala nada pra amigo seu, não. Napoleão muito bravo, eu vim brigar com Chico. Chico não quer que Napoleão fica sabendo. Bom dia, senhor Romeu. Bom dia, dona Ana. Bom dia, Raquel. Bom dia. Pois é, Chico. Você continua teimando comigo, não é? Faz muito tempo que eu falo pra esse idiota sair da minha terra. Eu ganhei terra, dona Ana. Ganhei de presente. Não é verdade. É verdade, sim. Todo mundo sabe. Seu marido deu um pedaço de terra pra ele? Ora, senhor Romeu. Meu marido estava esclerosado e cometeu essa estupidez. Terra é minha? Eu acabo perdendo a paciência, Chico. Aí vou tomar outras providências. Passe bem, senhor Romeu. Senador, não dá, sabe? Não dá. Eu não dou pra essa vida de cigano. A gente não tem parada. A gente não para nunca em lugar nenhum. Eu não aguento mais. Mas espera aí. Isso é que é legal. Mas é assim... Assim, a gente tá vivendo, Renata, em contato com a natureza, meu Deus do céu. Espetáculo ao ar livre. Agora pensa uma coisa. Tudo isso é porque um dia a gente vai ter o nosso teatro de comédia. Pois é, Renata. Você esqueceu do nosso sonho? A gente quer um teatro. A gente não tem dinheiro. A gente tá juntando. Você esqueceu? Um dia a gente vai ter o nosso teatro. Aí pode chover. Aí pode chover. Fazer sol. E a gente tá lá no nosso teatro, Renata. Tem que fazer um pouco de sacrifício. Bom, tá decidido. Depois do almoço, a gente sai por aí pra pedir ajuda. Pronto. Esmola, quer dizer, né? Não, não é esmola. Não é esmola, Renata. Olha aqui, gente. Pera aí. É o seguinte. Eu passei a minha vida inteira estudando. Eu resolvi ser atleta. Eu resolvi fazer teatro a sério. Fui fazer escola de arte dramática. O que eu fiz é assistência de direção até hoje. Porque eu dirigi grupo Amador, Renata. Pra chegar a fazer o nosso grupo. Não, não é Amador, não. Eu quero fazer um grupo sério. Eu quero sair fazendo uma coisa séria. A gente tá fazendo o quê? Isso não é só topagem. A gente tá ligando um sonho. Você tá esquecendo que isso aqui é um sonho. É um sonho que a gente não realiza porque é pedido. Não é esmola. Não, pera aí. Isso aqui, meu amor, é um trabalho digno como qualquer outro. Não é esmola, não. Não é esmola, não. Não é mesmo. Eu acho que a gente tem que trabalhar. A gente tá trabalhando pra gente juntar dinheiro. É juntar dinheiro pra realizar um sonho. Não é pra ficar rico. É pra realizar o nosso sonho. Como é que tem teatro sem dinheiro? Vai conseguir um teatro sem o líquido. Não é esmola, Renata. Não é esmola. A gente pede junto. A gente acha que com esse dinheiro a gente vai conseguir. A gente não consegue. Gente, é nada tópico. Não dá certo. Eu consigo. Eu não vou ter esse meu teatro de qualquer jeito. Agora, eu tenho um grupo. Essa é uma coisa mais importante do que o teatro. Agora, se a gente um dia vai ter um teatro, eu quero ter com esse grupo. Tá? Agora, diz se você tava brincando disso. Olha pra mim. Olha aqui, ó. Bonitinha. Olha pra mim. Vai. Diz que você tava brincando. Tava brincando. Olha pra mim. Bonitinha. Olha aqui. Vai. Diz que você vai continuar com a gente. Vai. Ô, Boni. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu faço parte do teatro que chegou hoje na cidade. E vim pedir uma contribuição pro senhor. Uma. Uma quem? Uma contribuição. Ah, ora pois. Sabe, eu nunca me vi numa situação como esta. É uma ajuda pequena, o teatro precisa da contribuição do público, o senhor sabe, não é? Pois, então, tome lá. Boa tarde, eu faço parte do grupo de teatro Mambem, vim pedir uma contribuição. Meu filho, mas que boa notícia. Ai, claro que eu estou muito feliz. Que surpresa é essa? Tá bom, eu espero. Aqui, a mesma coisa de sempre. Você sabe, nessa cidade não acontece nada. Aliás, minto, filho. Imagine que apareceu aqui um teatro Mambem. É, uma coisa ridícula, maluca. É, são esses artistas que dizem que fazem espetáculo em cima de um caminhão. Eu? Claro que não, Rai. Raquel? Claro que não. Tá bom? Tá bom. Certo. Eu te espero amanhã. Um outro pra você. Ai. Ele chega amanhã. Melhor notícia a senhora não podia ter, né, mãe? A inveja é uma coisa muito feia, filha. O Rai é querido porque ele se faz estimar. Ele sempre foi muito atencioso comigo. O oposto de você. Ô, mãe. Eu... Eu queria assistir o espetáculo hoje. Vai. Mas se for, dorme na rua. Porque eu não abro a porta e você não tem chave. Conceição, se me faz um favor, leva as crianças, tá? Leva o pessoal. Eu não tenho tempo, eu tenho muito o que fazer. A Carola leva as crianças. Não se preocupe não, Conceição. Eu já botei anúncio no jornal e dentro, em breve, nós vamos ter uma governanta aqui dentro de casa, tá? Eu, se fosse o senhor, largava a mão dessa história de governanta. Elas entram e saem, entram e saem. Nenhuma para aqui. Até o dia que eu me casar, né? Você é uma das que não gosta que se fale nesse assunto, é, mãe? As crianças não merecem ter madrasta. Pera lá. Eu só vou me casar o dia que eu encontrar uma mulher que tenha as mesmas qualidades da mulher que você conheceu. Não se preocupe, fique tranquila. O pai, a governanta chegou. Chegou? Chegou. Vamos lá. O pai tá aqui, ó. Ah, olá. Como vai? Tudo bem? Como vai, senhor? O que vocês estão fazendo aí? Tudo bem? Vamos lá. Tá vindo. Lá, lá, ó. Como é? Ei, ei, nini. Vamos lá, tô embora. Todo mundo. Lá, 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 lá. Vamos embora. Nini, rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tudo bem? O senhor tá bom? Não liga pra eles, não. Eles são bastante curiosos. Não, não, eu só vim aqui, sabe? Ah, sim. A senhora sabe, eu tenho seis filhos, né? Como é o seu nome mesmo? É, Renata. Renata. Eu sou... Eu tenho seis filhos, sabia? Agora, a mais velha tem 17, a mais nova tem 5 anos e tem um monte no meio que são esses aí. Mas são crianças fantásticas, né? É, e tem mais uma coisa. Eu tenho meu sogro que mora comigo aqui. Ele implica muito com as crianças. É verdade. Sempre, mas é um implicante. Aliás, a... Agora, tem a dona Conceição, que aliás eu prefiro que seja a pessoa com quem a senhora vai realmente lidar, que é a pessoa, mas é, também não é flor que se cheire. Não, ela implica com todas as governantas aqui dentro de casa. É uma coisa que não dá pra entender. Agora, as crianças não, as crianças são obedientes. A senhora viu. As obedientistas são, aliás... Eles adoram cachorro. É, pra dizer a verdade, eu não sei bem o que o senhor tá pensando, entendeu? Mas é que eu sou do grupo teatral que chegou aqui na cidade, olha aqui, o grupo do Sandro, e eu só lhe pedi uma contribuição, só isso. A senhora não é governanta? Não, senhor. 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 Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sei, delegado, não paga. Não, e daí? Não paga. Delegado é de lei. Eu faço questão. Faço questão, tá aqui. Obrigado, muito obrigada. Vai assistir o nosso espetáculo à noite? Evidente. Eu quero ficar bem perto pra ver melhor. Ai, milp. Não, mas eu quero ver você bem de perto. Obrigada. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acabei de chegar na cidade, eu vim com o meu grupo de teatro. Ah, sei, o Napoleão nos contou. É por sinal que eu e o Candinho vamos assistir. Tenho certeza que vão adorar. O Napoleão não vai não, só porque o Napoleão não gosta muito, é muito chato. Não, mas quem é esse Napoleão, por favor? O Napoleão é meu primo, é o dono da fazenda. Ah, sim. Mas vamos entrar, é, é, é. O meu nome é Romeu, muito prazer. É, o prazer é todo meu, seu Romeu. O senhor é, seu Candinho, seu Romeu, seu Candinho. Eu tenho enorme prazer em conhecê-los. Agora, eu tenho certeza que vão gostar demais do espetáculo, mas eu sugiro, eu sugiro só uma coisa, que levem, não, cadeira, banquinho, caixote pra sentar, porque o espetáculo é em praça pública, né? A praça vai estar cheia, é ao ar livre. Ao ar livre, então é bom levar sempre. De maneira que a melhor maneira que eu encontrei foi essa, é. Não falar com pessoas amigas e expor as dificuldades do grupo. O senhor, não dá pra soltar a galinha, solta o bichinho, solta. Eu não posso, porque ela tá com o Gogo, tá doente, amanheceu doente. Ele é carregado do galheiro doméstico, sabe? Ah, sim. E eu tomo conta da escrita e fiscalizo o curral, entendeu? Alguma aqui tem o seu setor pra tomar conta, sabe? Sim. E, além disso, eu sou intelectual, escrevo versos aqui no Jornalzinho da Terra. Ah, bravo! Então tem alma de artista. A minha falecida esposa gostava de dançar, era uma sylphide. A minha fazia versos, era muito romântica. Ah, sim. São viúvos. Sim, há muitos anos. Nossas mulheres morreram no mesmo dia. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa conosco. Ó o capítulo, ó o capítulo. Três homens solitários que se uniram em sua dor e em sua saudade. Três almas puras, puras, muito especiais. Três homens solitários que se uniram em sua dor e 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 em sua dor. Ah, os seus amigos foram procurar o senhor lá dentro. Três homens solitários que se uniram em sua dor e 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 em sua dor. Aliás, é todo mundo, hein, gente? Por favor, Renata, me faz um favor. Você que o senhor entra na segunda parte. Ah, graças a Deus. Sim, então ajuda, ajuda a Karina. Aqui, ó. Vocês não vão acreditar. A Renata agora foi na casa de um cara e ele pensou que ela era governante, que ele estava esperando. Deu uma confusão. Governante? Uma loucura. Ele pensou que eu fosse a governante, as crianças correram, me derrubaram. Aí ele percebeu fora que tinha dado, né? Me deu uma boa nota, joga a computada. Tá no livro e tudo. Bom, menumada, né? Renata, me ajuda aqui um pouquinho. Deixa a Karina. Mas tudo, não é possível. Tudo, você não consegue fazer. Aqui, a minha barba. Aqui, a sua barba. Vem aqui, por favor. Mas tudo, não é possível. Deixa eu deixar que eu prenda. Prende bem firme, tá? Tá. Karina e a flor. Não sei qual é a mais linda. Você é um amor, seu rio. Meu irmão querido. Eu não sou teu irmão. Mas é como se fosse. Quem quer viver um amor Mas não quer suas marcas qualquer Se é grande Gente, a praça tá ficando cheia. Vem cá, a praça tá ficando assim. Vem, 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 vem. Eu tava reparando aqui, sabe o quê? A Dona e a filha dela não vieram, não. A Dona e a filha dela não vieram, não. Sei, Fifi, sei. Sei, Fifi, sei. Bom, a Raquel não veio porque a mãe não deixou, né? Não, não. Seja, bonita. Ô, Napoleão, bem que podia ter vindo, não é? Napoleão pensa que tem o rei na barriga. Eu, Sandro Gagliardi, agradeço em meu nome, em nome de minha companhia, a acolhida tão hospitaleira que vocês nos deram. E vamos oferecer agora a vocês um espetáculo agradável e divertido. Espero que seja do agrado de todos, sim, porque amanhã vamos ter outro espetáculo, aqui mesmo, neste local e nesta mesma hora. Grátis, é grátis, é grátis. A peça de hoje se intitula As Desgraças de uma Criança. É de Martins Pena. Há muito tempo, Pacífico, um soldado conheceu uma casa em São Gonçalo, onde havia o pai, Sr. Abel. Triste, 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 triste. Ele tinha uma filha chamada Rita. Rita era uma viúva recatada, mas ela namorava o Sr. Manuel Igreja. E nesta casa havia Madalena. E nesta casa havia Madalena. Toque outra música. Você faz de propósito, filha. Eu gosto dessa música, mamãe. Por quê? Porque foi a preferida do teu pai? Eu já disse milhões de vezes pra você. Certas coisas é melhor esquecer. Você vive me culpando o tempo todo. Como é que eu posso esquecer? Viver é bom demais. Ninguém vai me prender. Viver é bom demais. Ninguém vai me prender. Viver, no próximo mundo. Topope de bola, OLU. E na Bona, amanhã. Não pa no canal. Bate o pandeiro, nosso cheiro de vendeiro, vale um bocado de dinheiro, tomara que a cidade possa ter, a terra deve ser. Obrigado.